Isso aí! Esse é não! Não! Não, não, galinheta! De novo não. Skye, Rubble, Zuma, o resgate do ônibus não saiu como planejado. As crianças saíram com os veículos de vocês. Precisam trazê-los de volta. E Skye, a galinheta tá no seu helicóptero. Uma galinha no meu helicóptero? Essa, filhote, vai voar! Asas! Filhotes, o Chase e eu vamos atrás do Alex. E cachorro robô, fique de olho na nossa passageira. Parece que precisa de um copiloto. Cheguei! Ryder, helicóptero sob controle! Por favor, pare! Socorro! Uhul! Uhul! Yubi, yubi! Viva a Patrulha Canina! Eu acho que eu sentei num tomate. Cuidado! Não consigo controlar! Essa não! Desculpe, capitão! Aguenta firme, cara! Viva, Uzuma! É, demais! Tô passando! Hora de encostar, Alex! Eu não sei como. Temos que parar o meu veículo antes que ele cause alguma confusão. Chase, use sua rede entre aquelas duas árvores. Rede! Gol! Uhul! Isso aí! Filhotes, estão todos a salvo? Sob controle. Estamos bem. Tudo certo. Então me encontrem no Patrulheiro Canino. Ótimo trabalho, filhotes. Vamos pra escola assim que o Uzuma e o Rubble chegarem. Pega, cachorro-robô! O quê? Essa não! Skye, levante voo com seu helicóptero e desça sua cadeirinha pra mim. É pra já, Ryder! Agora siga aquele Patrulheiro Canino! Muito bem, Skye! Agora é só abrir o teto... E entrar! Minha vez, por favor. Minha vez, por favor. Minha vez, por favor.